Agora, você imagina o que emana da gente, o que emana da natureza, o que a natureza está dizendo que eu não ouço, porque eu pessoalmente acredito nisso, eu acho que vai chegar um tempo, daqui a 50 anos, 100, eu não sei, 200, que a gente vai desenvolver uma tecnologia capaz de identificar o que as árvores estão emanando, estão dizendo. Sabe aquela música das estrelas, quando uma nave vai para o espaço? Recentemente houve, se gravou ali o som que sai dos planetas, o som que sai das estrelas, nós na nossa primitividade identificamos isso somente como um som, e a gente pode organizar os sons a ponto de se transformar numa música que nos encantará, mas o que aquilo está dizendo? O que o universo está dizendo? Ou você acha que só os humanos são capazes de se comunicar com as nossas palavrinhas e nossas vozinhas? Será? Só porque a gente só consegue entender os seres humanos? Que comunicação muito mais ampla está acontecendo que a gente não identifica? Quando você vê, por exemplo, um cachorro latindo do nada, e o outro latindo, e o outro latindo, você acha que é só um latindo? Ou existe ali uma comunicação que eu não reconheço porque eu não falo o idioma cachorrístico? Será que o som que sai das lagartixas, sai som? Deve sair som das formigas, os besouros, ou no mínimo deve haver algum tipo de comunicação, seja telepática, seja por qualquer outro meio, mas eu não identifico, mas o que está sendo dito ali? O que está sendo elaborado fora da terra, nos planetas, nas estrelas, no universo, o que está sendo dito? Eu costumo chamar isso de música. Que música está sendo tocada agora, que sai do mar? Você consegue ver alguma montanha aí onde você está? Eu consigo pelo menos visualizar uma, apesar de morar perto de um morro, aqui no pé de um morro, o que me deixa muito feliz. Às vezes eu olho para esse morro, ou para essa montanha, enfim, e eu tento discernir, mesmo que seja intuitivamente, a música que sai dele. E ela me inspira, e ela me encanta. Eu olho para o céu, muitas vezes eu consigo intuitivamente ouvir essa música que sai do céu. E essa música é que sai da gente também, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente intenta, naquilo que a gente gosta, não gosta. Está saindo comunicação. As palavras são só símbolos para, de alguma maneira, expressar aquilo que, antes delas, mora na gente de maneira mais ampla. É o que eu falo sempre, por exemplo, em relação às poesias. O que é poesia? A poesia não é o texto, né? A poesia, antes de tudo, é uma inspiração. Ela é um movimento interior, um olhar, uma percepção do poeta, que consegue expressar, eventualmente, num texto. Aquilo que, antes do texto, morava nele, silenciosamente. O que é a música? Você vê uma composição histórica, clássica. Pega um Mozart, um Beethoven. Aquelas coisas fantásticas, Haydn, enfim. O que era essa música, antes de Beethoven, Haydn, Mozart, ou qualquer outro, conseguir colocar cifras ali? O que era essa música, antes? Talvez a natureza da música seja a mesma da poesia, e seja a mesma das comunicações, inclusive as comunicações das ratazanas, dos ratos e das baratas. Pode parecer viagem? Talvez. Mas, uma vez que a gente consiga perceber essa amplitude de comunicação, você fica muito mais aberto para aquilo que a vida está dizendo. E cria, a partir disso, um diálogo, uma conexão que se projeta para todos os seus caminhos. Tudo passa a ser mensagem, que chega pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Tu está dizendo, tu está falando, tu está apontando. Pessoalmente, sempre que eu me pergunto o que você acha da palavra de Deus, eu acho que é isso, palavra de Deus. Voz de Deus, verbo de Deus, som de Deus, músicas de Deus, silenciosas para os nossos ouvidos intoxicados, mas tão eloquentes para mentes e corações sensíveis que ouvem enquanto vivem. Rádio Inverso